Esse vídeo só está sendo possível de ser feito antecipadamente pra mostrar todas as novidades pra vocês graças a EA Creator Network. Hoje eu vim te mostrar algumas coisas interessantes e novinhas que vão vir na nova atualização do dia 4 de março de 2024 no The Sims Free Play. Então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like por aqui e se inscreve no canal se você não for uma inscrita ou inscrita e ativa o sininho pra não perder mais nada. Então eu já estou aqui na minha cidade do The Sims Free Play, essa é a cidade principal. E aqui nós já conseguimos notar algumas coisas, o The Sims Free Play está saindo um pouco da era 3D e está deixando as coisas um pouquinho mais flats. Não tão flats assim porque eles ainda usam sombras e tudo mais. Então aqui eles estão mostrando pra gente o novo ícone de construção, então aqui as casas de lotes menores estão aqui com o item azul de construção, bem bonitinho. E os lotes maiores aqui com o ícone em amarelo, alaranjado e tudo mais, então tá bem diferente. Vou deixar uma foto de como era antes pra você conferir e fazer essa comparação. Tá bem mais bonito agora, tá bem mais simples e eu gostei bastante. Na hora de construir aqui um lote ou qualquer coisa do tipo, ele fica dessa forma, né? Com essas listras aqui dos lados, como já era feito antes, mas agora com uma animação bem simples, assim, bem bonitinha dentro aqui deste novo ícone. Quando a gente termina de construir, o item fica desta forma pra você clicar e adicionar o novo sim, realojar o núcleo, ver casa e tudo mais. Eu vou adicionar o novo sim porque tem novidades aqui também. Logo de começo, na hora de criar um sim, agora você tem a opção de escolher dois tipos de corpos, que seria um corpo masculino e o corpo feminino, que é um pouco mais fino, mais delicado. E o do cara que tá um pouco mais másculo, vamos dizer assim, não tá tanto mais, né? Então agora a gente tem dois tipos de corpos pra ver aqui dentro do The Sims Freeplay. Aqui a gente consegue aleatorizar o sim, então é só clicar e ele vai aleatorizar o sim pra você, bem facinho. E você consegue também desfazer essa aleatorização se você quiser, beleza? Então você consegue aqui mexer nos tons e tudo mais e ir desfazendo também o que você fizer. Antes a gente não tinha esses botões. E aqui na parte de itens, tanto de cabelo, roupas e tudo mais, a gente agora consegue simplesmente remover. Coisa que não dava pra fazer antes, a gente não tinha esse botão, a gente só conseguia assim colocar um ou outro cabelo e não conseguia deixar totalmente sem cabelo ou sem os itens. Por exemplo aqui, trajes, a gente vê que ela está usando um traje, mas se eu quiser eu posso simplesmente retirar. Ele vai tirar a roupa toda, tanto o sapato quanto a roupa e a gente pode fazer essas escolhas um pouco mais facilmente, vamos dizer assim. Então aqui a gente tem, ó, dá pra colocar o sapato ou retirar o sapato. Com as roupas é a mesma coisa e tá muito legal. Nos acessórios também a gente consegue simplesmente colocar os acessórios e retirar e isso é muito interessante. Isso vai ajudar bastante na hora de criar um sim, vai deixar algo mais simples, vamos dizer assim. Eles adicionaram também a parte de pronomes nos sims, mas infelizmente em português ainda não tem. Eles falaram que ainda não tem em todas as línguas, vai ter somente no jogo em inglês, então se você joga o seu jogo em inglês, se o seu aplicativo é em inglês, você vai ter a parte de pronomes. Tá bem aqui abaixo do nome e sobrenome, mas em português ainda não tem e eles falaram que é porque não são todos os países que têm essa tradução, que aceitam isso ainda, então eles estão implementando aos poucos. Mas é bem legal saber que eles já estão colocando os pronomes dentro do The Sims Freeplay. O mês de março é o mês da mulher e pra celebrar a história das mulheres, eles trouxeram também alguns quadros aqui dentro do jogo. O quadro como o da Frida Kahlo, que tá a coisa mais linda do mundo. Vou deixar algumas imagens aqui pra vocês que nesses quadros você consegue coletar ali com o Paperboy. Tá, então é um quadrinho limitado pra você coletar. Pra conseguir esses quadros você pode fazer apenas o seu check-in semanal dentro do The Sims Freeplay e aí você já pode reivindicar. São três quadros diferentes, eles estão muito lindos e valem super a pena. A recompensa de check-in você consegue dentro da sua caixa de correio, então recompensas cumulativas de check-in. Quanto mais você joga, mais você ganha. Recompensa de check-in, se você perder um dia, suas recompensas serão redefinidas. Recompensas cumulativas, joga por dias o bastante para ganhar mais prêmios. As recompensas são redefinidas após o resgate de todas. Beleza? Então você vai clicar ali e aqui você vai recebendo. E a cada semana você vai conseguindo uma arte nova como eu havia falado pra vocês. Então a gente tem muitos prêmios e aqui a gente vai conseguir ali as pinturas da história da mulher, né? Do mês da mulher, que é muito legal. Dessa vez teremos também alguns trajes, alguns sapatos para as nossas sims, muito dinheiro, muitos peves e tudo mais. Então já aproveita aí pra pegar as suas recompensas, tanto diárias quanto de check-in, pra você poder ali pegar semanal os prêmios exclusivos da atualização. Temos também uma atualização gráfica na parte de atualização do game, da instalação e tudo mais, que ele tá um pouco mais flat, um pouco mais clean. Vamos dizer assim, eu acho que ficou bem bonito dessa forma e eu gostei muito. Mas eu quero saber de você, esse vídeo curto aqui pra mostrar algumas atualizações gráficas e tudo mais pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, mas comenta aqui abaixo pra mim qual foi a parte que você mais gostou. Gostei muito da parte dos novos ícones, eu achei que eles ficaram muito bonitos. Eu como designer acho que ficou muito mais sucinto, muito mais chique. Eu gostei bastante, mas eu quero saber de você o que você mais gostou. Então comenta aqui abaixo pra mim. Tá bom, é isso. Não esquece de avaliar o vídeo clicando muito em gostei, de se inscrever aqui no canal. Caso ainda não seja uma inscrita ou inscrito, ativa o sininho pra não perder mais nada. E se você chegou até o fim desse vídeo, comente desse inscriplay que eu vou deixar um coração pra você. Um beijo e até mais! Tchau!